E aí pessoal, vamos falar de Babilônia, aqui a gente tem a Margot Robbie bem doida, tem o Brad Pitt, o Tom McGuire, Diego Calva, gente, tem muita, muita gente famosa aqui, a Olivia Wilde também, mas o que a gente vai falar? Eu achei esse filme meio desnecessário, é um filme com um elenco muito grande, é um filme de 3 horas e pouco, 3 horas e 10, que hoje em dia é difícil alguém assistir 3 horas e 10 de filmes, né, já é considerado um épico, e ele não tem sentido algum, é só literalmente sobre a decadência, a depravação, excessos escandalosos, festas loucas, com elefantes no meio da sala, dos anos 20, na Hollywood, lá dos anos 20, então eu não tenho nem muito o que falar, assim, eu achei que ia ser um filme melhor, achei que ia ser incrível, tantos atores juntos, mas não, é mais sobre as loucuras da Margot ali, que ela tá fazendo a Nilly Leroy, que é completamente louca, enfim, é só isso o filme, 3 horas e 10. Então, é tipo, uma merda atrás da outra, que vai acontecendo, e tu não acredita como que aquilo pode acontecer, meu Deus do céu, onde que isso vai parar? É mais ou menos isso, então não é um filme assim que te deixa tão, uau, que filme, 3 horas e 10, é mais tipo, será que não vai terminar nunca? Obrigado. Obrigado.